Primeiramente, eu gostaria de esclarecer, de algumas observações que eu vou fazer aqui, eu passo como auditor do TCU, o importante é destacar que quem fala pelo Tribunal de Contas da União são os seus ministros, mediante os pronunciamentos formais dos acordos do TCU. Mas, falando como auditor, pela experiência que eu tenho em auditoria com relação ao tema, o curso para projetos de engenharia e arquitetura, eu acho que a gente está num momento muito corpuro para discutir, justamente porque tem um projeto de lei tramitando no Senado para mudar a atual lei de licitações brasileiras. Eu acredito que um concurso público possa ser. Tudo aquilo que o auditor sempre almejou em termos de transparência, competitividade, isonomia e visura nos processos de contratação de obras públicas. Por quê? Porque você pode ter pronto e acabado o famoso projeto básico e o projeto executivo que vai detalhar os custos das obras públicas. Isso é super importante. Hoje nós temos o regime diferenciado de contratações, o RDC, que, no afã de fazer com que as obras fossem mais séries, acabou pulando uma parte importante do planejamento e deixando hoje, num certo ocaso, a prestação de contas e o accountability. Então, eu acho que é importante caminhar nessa discussão e fazer com que toda a sociedade brasileira entenda melhor a importância do concurso de obras de arquitetura e de engenharia em todas as contratações públicas no Brasil. Ok.